Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui no nosso programa ao vivo, imóveis, direto do InfoMoney TV, aqui do São Paulo Corporate Towers. Inclusive o prédio que é administrado pela empresa da nossa entrevistada. Hoje vamos falar com a primeira entrevistada do programa, finalmente conseguimos trazer o gênero feminino. Ela é diretora de Digital Solutions da JLL, Jones Langlassali. Então, bem-vinda, Poliana. Muito obrigada por me receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês no programa. Prazer é o nosso. Poliana Brandão é a diretora de Digital Solutions, uma empresa tão grande como a JLL. E vamos falar sobre soluções digitais. Mas antes de chegar nisso, Poliana, eu queria entender um pouquinho como é que você chegou a diretora de uma empresa tão renomada, com tão pouca idade, e como é que foi essa sua trajetória. Eu me formei em ciências da computação na Inglaterra. Então, eu fui muito jovem pra lá estudar inglês, depois eu fiz a universidade. Depois de seis anos morando na Inglaterra, eu voltei pro Brasil. E aí eu comecei a atuar numa empresa muito similar da JLL, e dentro de um contrato pras Américas. Então, a partir daí eu comecei a entender mais esse mercado imobiliário, comecei a entender essa área de engenharia, como estruturas as empresas pra poder fazer entrega de tecnologia. E nessa posição específica, eu já fazia parte de uma equipe global, que foi muito interessante pra poder também aprender as culturas, como cada mercado se comporta. E aí depois daí eu fiz uma especialização em gestão de projetos, pela Vanzolini, que foi pra mim muito importante, porque a gente sai daquela área, assim, só fazer implementação, mas a gente entende como faz a entrega. Como faz a entrega na parte de gestão de projetos. Depois da gestão de projetos, eu me especializei, fiz uma MBA de gestão estratégica de negócios, recentemente, em 2015, pela FIAP. E aí, nessa trajetória, já estou há oito anos na JLL, eu entrei como coordenadora do Brasil, e fui crescendo ao longo dos anos. Tive a oportunidade de trabalhar pra um projeto global da Philips, eu era responsável, era gerente de tecnologia global da Philips, e depois de alguns anos trabalhando nesse contrato, eu voltei pra América Latina, tive essa oportunidade, e agora eu estou nesse cargo. Pô, bacana. Então, começou já com a visão global lá na Inglaterra, porque é uma das cidades, dos países que mais tem interação entre leste e oeste, né, comunidade muçulmana, árabes, asiáticos, indianos bastante, América Latina, muita coisa também, e tem bastante experiência já aqui, né, América Latina, né, espanhol e tudo mais. Então, parabéns pela tua carreira até agora, né, e vamos falar daí sobre a JLL. A JLL é uma empresa que nos chama muita atenção, porque tem mais de 200 anos. Poucas empresas no mundo têm 200 anos, né. Então, contem um pouquinho o que a JLL faz, e quais são, rapidamente, sempre a pessoa que está nos assistindo poder entender do que estamos falando, né. Inclusive, faz a gestão desse prédio maravilhoso, né, são duas torres de São Paulo icônicas, que é o São Paulo Corporate Towers, que é uma gestão feita por vocês. Vocês estão aqui na Torre Norte, nós estamos na Torre Sul, somos vizinhos de torres, né. Exato. A JLL, como você falou, é uma empresa de 200 anos, e é uma empresa focada em gestão imobiliária. Ela faz consultoria, compra e ventas, transações de imóveis, gestão, engenharia, e a gestão de prédios, como você acabou de dizer, que nós fazemos aqui do São Paulo Corporate Towers. Certo. E a JLL vem se reinventando, né. Por que a empresa tem tantos anos? Acreditei que ela sempre vem se reciclando. E agora, nos últimos cinco anos, a empresa vem se reposicionando no mercado. Então, nós vamos ser agora uma empresa de tecnologia focada no ramo imobiliário. Então, ela mudou um pouquinho a estratégia e o foco. E para que isso acontecesse, dois grandes marcos, né, que a JLL vem passando. um que ela comprou mais de 40 empresas de tecnologia. Ou seja, a gente começou a comprar essas empresas porque a gente entendeu que esse era o movimento que deveria acontecer dentro da empresa para que essa transformação acontecesse, ocorresse. E a empresa também abriu um fundo em São Francisco, em Silicon Valley, de 100 milhões, onde ela faz investimentos em startups desse ramo. Está sempre buscando se renovar. Então, uma empresa que vem sempre mexendo com imóveis, que é um dos setores mais atrasados de todos os setores da tecnologia, né, é o carvão, eu acho, e aí os imóveis que ficaram para trás. Quero por isso. Aí, finalmente, né, tem muitas Construtec, que são as startups de construção, tem as Promptec, que são de propriedades, né, e vocês estão, então, além de estar trazendo as tecnologias que já tem na mão, investindo em novas que estão para sair aí, estão sendo estudadas no mercado global como um todo, né. Perfeito. E é exatamente esse movimento que a gente está fazendo. Agora, na América Latina, e trazendo para o mercado brasileiro, nós estamos lançando Digital Solutions, oficialmente. Então, essa é a nova área onde vai fazer a gestão e trazer esses produtos. Então, o que essa área faz? Ela vende produtos e soluções de tecnologia, independente dos serviços que nós temos dentro do segmento do mercado imobiliário. Ou seja, a gente pode vender soluções, que são produtos específicos para fazer a gestão do ativo, ou para fazer a interação com o usuário, separado, e é uma linha de negócio separada de todas as outras que a JLL já tem hoje no mercado. Ah, então, quando você fala em tecnologia, basicamente é produtividade, né. Você está conseguindo fazer mais com menos, com menos tempo, com menos recursos, com menos gente trabalhando, e alcançando resultados melhores, né. E daí, vocês estão usando três ou quatro produtos mais novos, aí, que estão trazendo de fora. Quais são eles? Sim, um dos produtos que a gente está no mesmo tempo que os Estados Unidos, a gente tem muita... Sim, legal. A gente está muito feliz por isso, por trazer para o mercado brasileiro, que é o Employee Experience App. Então, quem quiser depois procurar é o Employee App, nós temos ele já disponível. Essa ferramenta é uma ferramenta que ela faz a interação entre o que está aos rededores do prédio e o que está dentro do prédio com o usuário. Então, assim depois a gente vai mostrar o vídeo, vocês vão poder entender melhor. Não vou mostrar o vídeo, então. Esse é o primeiro? É, esse é o primeiro. Então, vamos ver o primeiro, Matheus. Podemos colocar no ar lá o nosso vídeo? Pessoal, é um vídeo em inglês, mas tem a tradução ali embaixo, né. Tem a toda a parte. Então, acompanhem. Quem quiser ver depois, pode ver no YouTube. JL. In today's world, the pace of business is moving faster than ever and transformation is constant. But it's not just businesses that are evolving. The workplace is changing, too. Organizations are under increasing pressure to adapt faster and effectively working with the right talent is key to exceeding your organizational goals. That's why we're so focused on the experience within your workplace. At JLL, our experience offering ties together the right people delivering the right services using the right technology. It's flexible enough to fit your unique needs while incorporating the best practices in hospitality and experience. Let's look at a typical day enhanced by our offering. Imagine an employee needs to find space in one of your offices today. You can use our experience app powered by Modo to create an integrated location-specific experience. Employees can use the app for everyday tasks such as badging into the office, finding reserving conference rooms, or finding an available desk. In addition to the app experience, our JLL ambassador anticipates the needs of your employees and connect them to services and amenities that make their day move more seamlessly. Our goal is to make your guests feel welcome and comfortable and your employees productive and happy. The combination of technology and services allows us to deliver hyper-personalized user experiences in real time so your employees feel at home wherever they go. Throughout the day, employees are invited to share feedback, creating opportunities to improve and enhance every point of engagement. Building an experience that's integrated across all touch points means your employees can save time on simple but important tasks like booking a conference room. They can also log facilities tickets without leaving the app, so problems can be solved quickly with minimal friction. Robust amenities and office services take the stress out of routine activities like ordering training materials. Employees can seamlessly find and utilize the resources they need in any office, creating an environment that allows people to do their best work, meeting them where they are, putting workplace services and amenities in the palm of their hand, creating a seamless experience to enhance productivity. Whether it's getting a coffee between meetings, navigating the office using indoor maps to find a colleague, or looking up public transit details, our experience offering seamlessly gets employees to where they need to go while cultivating a space to be collaborative, innovative, and evolve as quickly as your business. We're building the enterprise of the future and delivering the experience your employees need to achieve their ambitions today. We help you create environments with human experience at the forefront to drive a more empowered, engaged, and fulfilled workforce. And you can show well that the idea is to gain the productivity of the people and also the office itself. Don't have super-dimensioned or sub-dimensioned, because everything is cost. Perfect. Tell me about your words. It's exactly that. But it's also to make a connection and to import it with the collaborator. So, like, the main point, besides the productivity, is that he is in a comfortable environment and that he is connected with that environment. So, before I leave the house, I can already arrange my table. So, I don't want to go to the risk of going to the office and not having a table. I can't do it. I can do it. I can do it. And the cool thing is that you can do it. 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 So, you can do it. So, you can do it. So, you can do it. You can do it. So, you can do it. So, you can do it. dentro do espaço para saber onde essa pessoa está sentada, com quem eu devo falar. Se eu precisar fazer o agendamento de uma sala de reunião, através do aplicativo. Se eu quiser levar um cliente para um almoço, um jandar, eu consigo saber o que tem na redondeza, se eu não sou daquele local, porque o aplicativo te conecta. E o bacana para aquelas pessoas que usam transporte público, o aplicativo também conecta essa informação. Então são integrações que nós fazemos para que as pessoas saibam a que horas vai sair o próximo trem, quais ônibus passam naquela região, se conectar com os patinetes para poder fazer o aluguel do patinete, ou pedir um Uber. Eu adoro patinete, vim de patinete hoje de novo. Mas a gente entendeu uma coisa, você disse eu quero ter uma mesa. Então no teu conceito de trabalho global, a pessoa não tem mesa mais hoje. Ou quando você está viajando, ou você tem um home office de vez em quando, como que é essa visão de ter uma mesa? Exato, porque a gente tem espaços colaborativos e tem um co-working interno. As empresas estão virando um co-working interno. Ou seja, porque tem posições que são fixas, tem posições que tem que estar ali nos escritórios, mas tem posições de vendas, ou até mesmo na área de sistemas, ou enfim, que cuida de clientes. Então tem várias outras posições. São mais nômades, são mais atendidos, principalmente na área de tecnologia. Não precisa ficar o dia inteiro lá, está passeando, está... Consultores fazem muito isso. Entendi. Então antes de vir para o escritório, talvez eu precise de uma hora, porque eu vou me deslocar de um cliente a outro, mas eu preciso responder alguns e-mails. Claro. Preciso de uma boa conexão. Então eu vou lá, agendo no aplicativo, eu utilizo por uma hora ou duas, enfim, aí é dependendo de cada cliente como eles querem parametrizar a ferramenta. Mas ter essa possibilidade de saber, antes de chegar no escritório, se eu tenho espaço para trabalhar ou não. Ah, entendi agora. Então tem algumas posições de todos os escritórios, como vendas, por exemplo, que são... São mais volantes, né? Tem a pessoa que tem que ir visitar clientes. E também quem está viajando. Então para grandes empresas funciona muito bem isso. E por que funcionar? Só para te complementar. Hoje o custo do metro quadrado é muito caro. Então talvez eu não precise de um andar todo para vendas. Talvez eu só precise meio andar, porque o time fica muito fora. Então a gente pode utilizar esse espaço para outra coisa, ou para outra área, ou reutilizar, ou diminuir, redimensionar o meu espaço. Então você acaba ganhando também uma redução de custo. É, a locação aqui na Vila Olímpia é R$ 80,00 a R$ 100,00 por metro quadrado. Exato. Locação, aí depois tem mais condomínio, mais a luz, mais a água, mais um monte de outros custos, né? Então realmente ter maior produtividade nisso, através da tecnologia, com certeza tem um grande ganho aí, né? Tanto de escala quanto de custo, né? Exato. Então legal. Então esse seria o nosso item número um, dessas novas soluções que estão trazendo. É uma coisa que estava fora já acontecendo, estão trazendo para cá também agora. Isso, e nós estamos rodando um piloto na própria JLL. Vocês são um caso, são um caso típico. Então a gente está rodando um piloto para trazer os clientes, para que eles possam conhecer também, né? Nossos espaços e saber como nós estamos utilizando essa ferramenta e também para eles conseguirem visualizar, né? Toda essa solução. A gente esteve lá com a Larissa. A Larissa é a Lara, né? Que é a funcionária número 2 lá da empresa, com 20 e poucos anos lá. Ela mexe com o ruralismo e comunicação excelente. E ela contou, não nesses termos tão específicos, mas como é a produtividade necessária de um escritório e como você otimizar isso, gera recursos, né? E economia para as empresas. Mas explicou muito bem. Então esse seria o teu item número um, desses quatro pilares. Aí vamos para o segundo daí. E aí eu acho que faz até um vínculo com o segundo produto. Porque o segundo é entender a usabilidade do espaço. Então quando a gente tem uma ferramenta para que os colaboradores consigam fazer esse agendamento, a gente precisa entender como eles estão realmente utilizando esse espaço. Então vem o outro produto que a gente chama de Utilization IQ, que é para poder entender quanto tempo... IQ, inteligência. É, de inteligência. De inteligência. Para poder entender qual é o tempo que os colaboradores gastam nesse espaço. Ou se eles utilizam mais os espaços colaborativos, ou mais as salas de reunião, ou se realmente eles usam as mesas fixas. Para que a gente possa também redesenhar essa estratégia de gestão de espaço e usabilidade, para que a gente possa se adequar e adequar essas cinco gerações que a gente tem que adequar dentro de um único espaço, né? Entendi. Então a gente precisa entender como eles se comportam. E essa ferramenta nos ajuda com isso. Então em tempo real eu consigo entender qual que é a usabilidade do meu espaço. Bacana. Então você tem previsto e realizado, vamos dizer. Exatamente. Essa tecnologia é realizada para você poder prever melhor os próximos passos, né? E adequar ao espaço aquilo que é mais utilizado e rearranjar aquilo que não é tão utilizado assim. Perfeito. Exatamente isso. Então é montar uma estratégia do seu espaço. Mas é um aplicativo? O que é isso aí? São sensores. Então a gente instala sensores e tem dois tipos de sensorização que a gente está utilizando agora com esse produto. Tem câmeras, que claro, por conta da nova lei de dados, de proteção de dados, a gente não pode armazenar essa informação, mas ela faz a captação, né? De que tem uma pessoa ali naquele espaço e já deleta a imagem e a gente só fica com o dado. Igual o calor lá no futebol. Exatamente. Que área que tem mais gente? Ali você vê onde está mais utilizada a região. Isso. E também tem esse mapa de calor que é em tempo real que você consegue ter visibilidade da usabilidade do espaço ali em tempo real. E tem o sensor, que é esse que realmente vai pegar o calor, né? Para identificar se é um humano ou não que está ali dentro daquele espaço. Sim, que bacana. Então, isso pode falar, não podemos falar. Não, mas a partir daí existe essa integração dessas informações que se replica dentro de um painel que nós temos com inúmeras métricas que nós desenvolvemos para que o cliente consiga entender essa usabilidade, né? E assim, o mais legal é que não é só através de sensores e nem de câmeras. A gente pode utilizar a informação da catraca, ou seja, esses sistemas de entrada e saída do prédio. Você vai cruzando, né? Você vai cruzando esses dados também. A gente pode pegar a informação do Wi-Fi. Assim, claro que tem que cruzar essas informações. Porque o Wi-Fi, um colaborador pode ter mais que dois aparelhos celulares. Ele vai ter um computador. Então, a gente vai cruzando esses dados e separando a informação. O que são computadores que estão conectados dentro dessa rede e celulares. Cruzando com a informação de entrada e saída do prédio. E com a sensorização também ajuda para você ter mais precisão nos dados. E na prática, Poliana? Isso já está sendo usado há algum tempo? É tudo tão novo que não tem ainda um caso? Tem algum case já? Que fizeram alguma mudança? Que melhorou? Nós temos cases fora. Aqui no Brasil, especificamente, nós não temos. Está chegando agora? Então, novamente, o que a gente está fazendo? Transformando a JL ali no nosso espaço. Claro. Que é o nosso showroom. Então, nós temos essa tecnologia hoje funcionando dentro dos nossos espaços. E aí que a gente também pode mostrar para o nosso cliente um use case real, né? Então, existe hoje, a gente tem as soluções, a gente tem parceiros que estão trabalhando com a gente para fazer a entrega final desse produto e dentro da JLL. Legal. Então, a primeira é o aplicativo. Segundo, esse IQ para ver a inteligência e melhorar o uso real do espaço, né? Exato. E daí tem a terceira tecnologia. Isso. E a terceira que a gente chama de Portfolio Análise Stool, que é o PAT. PAT, ele é muito focado para clientes que têm grandes portfólios, né? Muitos ativos imobiliários. O que ele faz? Ele pega, assim, esses dados, né? Todos os dados que você tem referente aos seus ativos, analisa para poder te dizer se você está pagando o métrico a dado correto ou devido daquele espaço. O que ele mais faz? Ele te dá alerta se você tem espaços que são leasing. Perdão da palavra. Aluguel? Aluguel. Não é importante isso. Aluguel. Aluguel. Aluguel em inglês. O aluguel, o que ele faz? Ele te dá alertas para que você se programe para você fazer essa renovação desse aluguel. E aí ele vai analisando também o seu espaço. Ou seja, você tem X números de empregados nas localidades Y. Será que você está na localidade perfeita para os seus colaboradores irem até o espaço? Então, ele vai começar a fazer inúmeras análises do seu portfólio para poder também te dizer se é o momento de você talvez se mudar para uma outra localidade, para otimizar o seu espaço para você também reduzir o seu custo. Que interessante. Grandes empresas sofrem muito com isso. Porque chega uma hora que quando a empresa é pequenininha, tudo bem. Um lugar só está concentrado. Você tem que enxergar isso. Uma grande empresa tem vários lugares na mesma cidade, no mesmo estado ou fora. Um grande cliente é o governo para você. O governo hoje está leiloando um monte. Tantos governos estaduais, municipais e federais estão tentando leiloar um monte de patrimônio porque nem sabem direito que tem, nem a gestão que tem. Mas, claro, o teu cliente é mais as empresas. Mas, põe aí, vai buscar o governo. O governo está precisando disso. E esse governo hoje está um pouco mais buscando produtividade, pode ser um bom cliente para vocês. Eu acho que é algo que tem que se analisar. Nós temos a nossa equipe, a nossa área de compliance e ética, ela é bem rígida. Então, assim, dependendo dos parâmetros, é uma análise que precisa ser feita internamente se há um potencial cliente. Então, o cliente é um grande... Esse teu terceiro tecnologia seria para grandes clientes. Tem bastante patrimônio. Exatamente. De clientes com portfólio, tanto global, que é o que a gente atua bastante, e locais, pode ser bancos, onde eles têm a capilaridade muito grande, ou shopping centers, ou lojas. Então, empresas que têm uma capilaridade maior e que precisam entender o seu portfólio e fazer a gestão desse portfólio. Você consegue trazer tudo para o computador e analisar melhor isso aí. E você centraliza todos esses dados. Então, eles têm, em tempo real, em um único clique, em uma única página, toda a informação do seu portfólio. E análise, ou seja, qual é o meu custo, qual é o meu gasto, se eu estou na melhor localidade. E quem está fazendo essa gestão da tecnologia, está aqui em São Paulo, está fora, está no Brasil, está fora? Como que está? Vai crescer ainda, tá? É embrionário isso, né? No dia que você for perdendo mais clientes, vai ter que aumentar a escala disso. Vai estar aqui no Brasil, vai estar fora? Como que vocês estão pensando nisso? É, é muito importante para os nossos clientes locais brasileiros que a gente tenha equipe local. Então, a gente trabalha já com equipe local, implementando ferramentas que fazem parte já do escopo dos serviços que a gente tem hoje no Brasil. Então, isso já existe. Claro que precisa expandir. De acordo com o que a gente vai expandindo os serviços, porque é tudo muito novo, a gente vai expandir essa equipe. Mas a equipe fica local. Dependendo do desenvolvimento, que a gente não precisa estar dentro do cliente ou precisa do idioma, aí nós temos equipe no México, na Colômbia, na Costa Rica, no Chile. Então, assim, o time hoje da América Latina, ele é todo separado, por quê? Para a gente atender as outras localidades também. Legal. É uma integração global, uma empresa realmente globalizada. E essas startups que estão investindo em São Francisco hoje, com esse fundo que estão lá, vai trazer cada vez mais desses produtos. Com certeza. E essas startups são empresas que têm essa escalabilidade, que é isso que eles querem. A empresa que... Uma pequena empresa que está tendo gestão em dinheiro para pegar uma ideia em milionária, e ela consegue realmente se tornar mais escalável. E é legal ter um padrinho, uma empresa que já tem o mercado na sua mão para poder pegar essa empresa que está nascendo e colocar ela para realmente ser usada. Não, é isso realmente que está acontecendo. O bacana é que... Um exemplo que nós temos real agora, que é uma empresa que se chama Verge Sensors, que elas vendem... É uma empresa, uma startup dos Estados Unidos que ela vende sensores. Então, ela desenvolveu um sensor muito pequeno, que tem uma vida útil de cinco anos na bateria. para poder juntar com essa solução que a gente estava falando, de gestão de espaço. Então, é um dos parceiros da JLL hoje fora. E, claro, a medida do momento... Que a gente vai crescendo ao longo do tempo, que a gente vai crescendo, essa empresa vai crescendo em conjunto com a JLL. Sim. E, assim, é um processo muito interessante, porque para nós, para poder expandir esse produto hoje na América Latina, nós não encontramos facilmente fornecedores para essa tecnologia específica, que tem essa mesma tecnologia que eles têm. Então, para nós, facilitaria muito fazer essa integração com essa empresa, trazendo, fazendo a importação desses sensores, até para também melhorar o custo do nosso produto. E é algo que, a longo prazo, é uma estratégia da JLL, não só para a América Latina, mas para poder expandir esse serviço dessa empresa específica para todo mundo. É, negócios estão fazendo muito bem, porque não estão... Tem uma expressão nessa inovação, que é a Kodak, que é um exemplo que atrasou muito. Ela tinha todo o mercado na mão e ficou presa no que era e não viu o vírus digital e não se antecipou, né? Exato. E vocês estão em um tamanho, em uma escala global grande e estão conseguindo investir nas novidades que vão chegar, quer queira ou quer ou não queira. Então, a melhor coisa é vocês estarem investindo junto e trazendo, e vocês investindo isso no mercado, colocando no mercado isso. e várias empresas têm feito... A Seriela tem feito muito bem isso com a Cash Me, que é uma startup que ela mesmo criou e ela mesmo está indo super bem. A Oak Woods, que veio aqui, que foi uma empresa também que está investindo em outras três tecnologias e startups, e está vendo isso, que as empresas estão conseguindo se adiantar. Então, bacana. Não, é interessante isso que você falou, porque a JLL vem nesse ritmo, nessa transformação, e não só comprando empresas e investindo em startups, mas o que ela vem fazendo é se transformando na organização como um todo. Então, as outras áreas, as outras áreas de negócios também estão passando por uma transformação, para que a gente possa também se conectar. Imagina, tinha toda uma empresa trabalhando de uma forma, vem inúmeras empresas de tecnologia que têm um modelo muito mais ágil de trabalhar, de metodologias muito mais ágeis, então a gente está se conectando. Então, existe, a empresa vem passando por essa transformação e tem um grupo que cuida disso, dessa transformação, para se conectar com todas essas inovações que estão acontecendo na empresa. É, economia disruptiva, vinha de um jeito como foi o investimento em imóveis, era tijolo, agora é fundo imobiliário. É outro negócio, mas é o mesmo negócio, mas é totalmente outros fundamentos. Então, bacana, parabéns, esse é o terceiro negócio. E tem o quarto negócio, que é o último que você está trazendo hoje. que é a parte de consultoria. Então, o que nós fazemos? Como você mesmo comentou a princípio do programa, Real Estate, essa área de consultoria imobiliária, de gestão imobiliária, é uma das últimas que vem recebendo investimento. E dentro dessa consultoria, o que a gente faz? A gente alinha com o head de consultoria, de gestão de facilities ou de Real Estate, qual a estratégia que ele precisa traçar dentro da empresa para que ele possa fazer essa transformação digital dentro do negócio dele. Ou seja, como que a gente faz para avançar do Excel para uma ferramenta como o Employee Experience App? Qual que é o trajeto que eles têm que trafegar ou caminhar para chegar até aí? Então, o que a gente faz? A gente senta, analisa o orçamento, analisa a estratégia da empresa, a estratégia da área específica e a gente vai propondo soluções. E nós, o que nós fazemos? Não propomos só soluções JLL. Então, nós trabalhamos também com empresas como a IBM, é uma das grandes parceiras da JLL global. A gente implementa soluções IBM para os clientes, Manhattan, Archibus, que são ferramentas específicas dessa área de Real Estate. Então, o que a gente faz? Quando a gente faz esse roadmap para o cliente, a gente mostra para ele todas as ferramentas que existem no mercado, os pós e os contras, o que se encaixaria para o seu problema específico e aí nós ajudamos ele na tomada de decisão, mas somos imparciais. Porque é o cliente que tem que ter visibilidade, claro, a gente mostra... Então, a gente diz a construtoria, não está vendendo um produto. Não, a construtoria. A inteligência de ajudar ele a migrar de onde ele está para onde ele pode chegar. E o nosso diferencial hoje de poder fazer essa consultoria de tecnologia para esse ramo é porque nós conhecemos esse ramo muito bem. Então, nós trabalhamos com a construtoria imobiliária há 200 anos. Então, nós conhecemos o nicho e agora a gente só faz o plugin da tecnologia. A gente conecta, então, a tecnologia. E esse negócio está em vários lugares no Brasil, fora do Brasil, no mundo todo. Você vê o que deu certo, o que deu errado em outros lugares e pode trazer isso para o cliente que está aqui sozinho, só vendo o seu mercado. Você pode trazer outras opções para ele. E a IBM, que você bem falou, eu lembro, uns 10 anos atrás, o CEO da IBM dizendo assim, a gente não sabe qual é o produto que vamos estar vendendo daqui a 5 anos. Então, não tem a menor ideia. E daí, vendeu o setor de hardware dele, das máquinas, para o Lenovo, que é a chinesa, e ficou só mexendo com tecnologia. Foi uma das primeiras empresas a fazer isso há muitos anos atrás e ela continuou dizendo, eu não tenho a menor ideia do que vou estar vendendo daqui a 5 anos. Mas tem que estar no jogo, tem que estar jogando, senão se fica para trás mesmo. E a IBM é uma das empresas que tem uma das melhores tecnologias para a real estate, que é o TriRigger. Olha aí. E é muito novo para o nosso mercado também. O que eles fazem? O TriRigger é uma ferramenta que tem 5 módulos e faz a gestão desde o portfólio até a gestão de sustentabilidade. Então, ele conecta, nesses 5 módulos, ele conecta o ciclo de vida completo de um ativo. Olha que legal. desde a compra até a gestão. Pô, bacana. Então, Manila, muito obrigado por tantas novidades para nós e de estar abrindo o olho cada dia a mais para as inovações. Nesse programa mesmo, os últimos que vieram aqui, todos trouxeram um mar de novidades. A gente está vendo que realmente o mercado imobiliário está entrando agora na tecnologia. E queria deixar o espaço para você, deixar o último teu recado. O que você quer deixar de recado para quem está assistindo a gente, nosso público? Bacana. Eu acho que a gente tem que pensar sim em inovação. Como falamos, a nossa área de real estate é uma das últimas que vem recebendo esse investimento. Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça para poder receber essas inovações, para poder trazer mais talentos para as nossas empresas. Porque se você não está preparado no seu ambiente para você poder gerir essas 5 gerações e vai vir aí muitas mais, e o espaço não esteja preparado para todas elas, você vai enfrentar uma dificuldade muito grande. Então, a gente tem que pensar com esse olhar de que não é só a tecnologia, mas o foco é o humano. Como que a gente vai facilitar a usabilidade desse espaço para os nossos colaboradores? A tecnologia é o meio. É o meio, exatamente. O fim é o ser humano. O fim sempre é o ser humano. As vantagens para o ser humano. E as 5 gerações é X, Y, Z, Milênio. Baby Boomers, exato. Então, tá bom. Pô, acho que ficou bem explicado. Quer deixar algum outro recado? É isso aí, Poderá. Não, é isso. Se vocês tiverem algum interesse de conhecer um pouquinho mais das nossas soluções, dessa nova área de Digital Solutions, estamos à disposição para poder mostrar para vocês todos os nossos serviços. Tá bom. Pô, muito bem-vindo. Volte sempre com as novidades. Muito obrigada, viu? Pelo espaço. Tem certeza que voltará com outras novidades em breve também. Foi um prazer. Prazer o nosso. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, então, eu te agradeço muito aí a JLL. Eu tenho alguns recados finais aqui. A gente, como disse no passado, a gente está lançando um MBA em Real Estate com o IBMEC. Vou colocar aqui, se a gente consegue colocar. Matheus. Então, aqui, MBA em Negócios e Finanças de Real Estate. Esse MBA, depois eu vou colocar lá no nosso, está no nosso YouTube, vai estar no nosso site também. É um curso de 408 horas, 20 meses, 16 meses de aula. As aulas são sábado, não, sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, quinzenalmente. Para pessoas que não estão em São Paulo, que possam vir para São Paulo, assiste a aula na sexta, assiste a aula no sábado e volta para casa. E uma semana estuda, na outra descansa. São 20 parcelas de 1.720. As aulas vão ser no campus do IBMEC aqui em São Paulo, que é na Alameda Santos, 2356, do ladinho da Paulista ali. Vários professores, feras, a nossa diferencial são os professores. Eu sou o coordenador, o Arthur Vieira de Moraes, nosso professor de fundo imobiliário aqui, vai dar aula. o Amarino, que é um PhD, que traz redes internacionais de hotelaria, tem mais de 2,5 bilhões de reais em negócios, vai dar aula. O Paim, da Max Cap, que foi da Rossi, que abriu o capital da Rossi, foi a maior construtora na época, também vai dar aula. Dentre tantos outros professores, eu tenho aqui alguns outros professores para mostrar rapidamente que vale a pena. Então, o Cristiano Rabelo, vai falar sobre o levantamento do mercado, pesquisa e estatística. O Diogo Sequeira, que esteve aqui, da TG Corporate, avaliação de imóveis. O Eduardo Malheiros, sobre fundo na prática. O Paim, já falamos. Juliano Belo, que é o diretor de inovações e financeiro da Cirela e da Cash Me, aula de inovações. O Lucas, da Trisul, da Audimarket, mais de 50 empreendimentos lançados. O Mário Caillá, mercado financeiro de capitais. O Mauro, que esteve aqui, da TPA, retrofits, aí no centro, a gente faz muita coisa no centro. O Paulo César Toledo, de comercialização, tem 300 projetos lançados. O Roberto Afalo, de projetos, que fez o prédio da IBM, do Rochoverá. O Sandro, sobre Magaldi, sobre liderança, escreveu vários livros, entre eles, gestão do amanhã, movido por ideias, vendas 3.0. A Suzana Rolander, virada em Miami, da Florida International University, falar sobre risks, rewards and trends, riscos, retornos e tendências. O Tomás Assunção, que também foi entrevistado aqui, senhor da Urban System, tem mais de 900 projetos no Brasil inteiro, em 300 cidades. Dentre outros professores, todos eles com muita experiência, e tenho certeza que vai gostar muito desse MBA, espero que você possa participar. Para poder pegar mais informações, está lá no meu site, ricardoreis.me, tem meu e-mail, meu telefone e WhatsApp é 419-9972-3638, e daí você consegue mandar para nós o seu e-mail, alguma comunicação, para direcionar para o IBMEC, para você poder se inscrever e começar esse curso, que deve começar agora, no dia 20 de setembro, ainda nesse semestre. Então, não perca. Aí, nosso YouTube tem essa gravação, dessa entrevista com a Poliana, e todas as outras 30 e poucas entrevistas, são imperdíveis, todas com grandes pessoas, grandes cabeças do mercado. YouTube Ricardo Rosa Reis, o Lucre com Imóveis, tem nosso curso regravado, atualzinho, quentinho, aqui agora, no infomani.com.br, barra cursos, o Lucre com Imóveis, que também está muito bem feito, são 10 horas de curso aí, que fala do nosso livro, Lucre com Imóveis, que está em versão gravada. E com isso tudo, meus amigos, o meu recado final é, as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam, e se bem geridos, como a JLL faz, ficam gerando renda, patrimônio e segurança por gerações. Isso é o nosso mote, é o nosso princípio, que a gente quer passar para vocês, que vocês possam passar isso para a sua família, e para as suas gerações, tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima semana, voltaremos aqui na próxima semana. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho